Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo, por hoje o que vai ser? No vídeo de hoje estou trazendo aqui mais um unboxing para você, como eu venho fazendo nos últimos vídeos de coisas que eu compro, coisas que alguns amigos compram e me emprestam para me fazer um unboxing e eu estou trazendo para vocês aqui hoje uma churrasqueira elétrica para fazer aquele churrasquinho dentro de casa, sem fumaça será que fica bom? Será que não fica bom? Será que a marca presta? Será que dura? Tudo isso eu estou trazendo aqui nessa resenha, nesse unboxing para você e o unboxing de hoje vai ser essa cadência churrasqueira elétrica Pratic Trust 2 vou fazer o unboxing dela, vamos ver o que vem dentro e eu quero botar algumas coisas em consideração aí para vocês eu quis comprar um modelo que viesse com os pés e uma bandejinha embaixo por que eu levei isso em consideração? não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas sempre a gente tem aquela dificuldade, tem uma mesinha para botar em cima é um pezinho de plástico? Pode botar negócio quente? vai ficar fácil de trabalhar na hora que a gente for fazer a carninha do grelhado da gente? então eu pensei, não, vou comprar com os quatro pezinhos com uma prateleirinha no meio para ficar mais fácil vamos ver se na venda real isso acontece vamos lá então para esse unboxing de hoje desde já, se inscreva no canal, clique em gostei clique no sininho para não acionar as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal convido a conhecer os outros vídeos também tem bastante coisa aí para você valeu, vamos lá então está aqui então a churrasqueirinha vamos ver se presta o que vem nela, o que não vem nela vamos lá bom, veio aqui a própria grelhinha cabo forte redezinha bacana aqui fácil de tirar isso aqui também sai fora, desmontável então é um prático para limpeza vamos ver se é bom, mas é prático para limpeza veio aqui os parafusos dos pés e o adaptadorzinho para firmar nela manualzinho de operação bandejinha também sai para ficar fácil a limpeza papelzinho aqui só para não arranhar parte de baixo muito bem parece meio chulézinho que é só apoiar isso aqui achei que era uma coisa mais resistente mas não, é só um caixezinho aqui e já deu veio aqui o suportezinho os pés dela a outra partinha de cima a grelha que vai no meio falando assim ficou tudo meio alacalhado né pessoal mas eu vou estar montando elas para você vou estar montando ela para você agora para você acompanhar aí certinho o que é cada coisa se é fácil, se não é como é que funciona beleza? então partindo da orientação do manual a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar esses quatro pés aqui bom pessoal eu fiz questão de apertar com a faca porque é para garantir tipo são se você não tem também quanto tempo leva certo? então eu estou cronometrando aqui o tempo a parte mais chatinha foi fixar os pés mas enfim a basezinha para ela está pronta agora vamos ver como é que é o resto do manual aí como é que são as orientações e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Até que de um todo vai resolver sim o problema Bom pessoal, vamos lá então Já botei água aqui até o tanto recomendado Estou ligando aqui a minha churrasqueira elétrica Como diz o fabricante ali, esperar esquentar um pouquinho Então vou esperar dar uma enquecida Tem aqui minha carninha temperadinha Vamos ver se é bom Bom pessoal, tá aí Dez minutinhos Tá douradinha a carne Não deu bem bem dez ainda, deu uns oito minutinhos Desses dois bifão Vamos ver como é que ficou agora Vou cortar um pedacinho e mostrar pra vocês Ó pessoal, ficou bem assadinho Suculento Uma delícia, valeu a pena Achei que fosse um pouquinho mais rápido Mas fica bom Fácil pra tá fazendo quando converte com os amigos É isso aí É isso aí então pessoal O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Talvez foi um pouquinho longo Mas quis mostrar passo a passo Quis mostrar mais ou menos o tempo que eu levei pra montar ela toda Com o tripézinho e tudo mais Aquilo não usei Porque eu tenho um lugar bacana aqui pra tá botando Tem a tomadinha perto Mas vale a pena comprar Pontos negativos Fiquei em dúvida de um parafuso Que tinha sobrando ali Que não tava muito legal explicando no manual Achei que fosse um pouquinho mais rápido Mas mesmo assim Um bifinho com uma grossura de um dedo E mais ou menos levou Oito minutos pra tá fazendo Claro que você pode aproveitar melhor a grelha Só quis deixar esses dois aqui pra você estar acompanhando Mas de qualquer forma Vale a pena Você não precisa tá usando carvão Não precisa tá fazendo um pedaço maior de carne Pra tá comendo poucas pessoas Enquanto isso você pode tá conversando Brincando aí E aproveitando com todo mundo Valeu, um abraço Até o próximo vídeo E hoje O que vai ser?